Oi, eu sou a Cata do Visto de Menina e hoje quero mostrar pra vocês o ato dos esmaltes Donks. Vamos começar esse vídeo cheio de esmalte, são 10 cores que eu vou mostrar pra vocês, na verdade 9 e 1 óleo secante. Mas antes, se você não é inscrito ainda, bora se inscrever nesse canal, é só apertar o botãozinho aqui, subscribe, inscrever-se, aperta o sininho já pra receber nossas notificações e comenta aqui, tá? Porque a gente gosta de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, qual cor você mais gostou, que vídeo você quer ver por aqui. Bora comentar, porque é muito importante quando vocês comentam a opinião de vocês aqui, fechou? E ó, já que eu tô com os dedinhos pra cima, bora também dar um curtir nesse vídeo. Então vamos lá pra esses esmaltes novos que apareceram do nada, que chegou aqui pra gente, tipo, ah, donks, que isso, nunca ouvi falar. Mas então, esses esmaltes, eles foram criados em Los Angeles e são produzidos no Brasil, tá? Beleza, tem um pezinho lá fora, temos essa informação. Donks significa done up with excellence, feitos com muita qualidade, beleza? Traduzimos assim. Eles são esmaltes veganos, ótimo, muito bom. Sem parabéns, ó, fechou. Mas não são free. Não entendi. Não entendi por que não são free. É, eu tava lendo aqui a formulação, tem o tal do Tolueno, do Formol e tudo mais. Mancada, né? Mas vamos lá. Eu nunca vi em perfumaria, mas parece que tá sendo distribuído e tem online também. Pelo que eu vi lá no site, custa R$8,00. A seleção de cores que eles mandaram aqui pra gente, eu achei bem linda. Eu vou começar com o mais clarinho, que é o Cat Louie. Cat Louie. É um azul, muito fofinho, muito pastel, muito que tá super em alta. Ele até cobriria em duas camadas, mas eu achei melhor colocar uma camada a mais e aí eu fechei em três, pro que vocês estão vendo aí. Agora todos os outros que eu vou falar aqui, eles fecharam em duas camadas perfeitamente. O Edge é um nude rosadinho, mas ele não é tão rosa. Achei muito linda essa cor, aquele nude que você consegue usar nos pés, nas mãos. Consegue até usar como fundo, sabe? Pra uma francesinha metálica, alguma coisa assim. O Diane é aquele tom que ele é um marrom, barra nude, mais acinzentado, mais rocheado, na verdade. Ele é mais rocheado. Fica super elegante as unhas. Eu amo esse tom. Várias coleções, assim, várias marcas brasileiras já lançaram tons bem parecidos. Vocês vão começar a lembrar aí na cabecinha de vocês. Não tô me recordando nenhuma agora, mas eu tenho certeza que vocês vão me falar aqui nos comentários qual que parece. O pop é esse roxo, que é um tom também que eu sou muito fã. Eu adoro esse tom nas minhas unhas. Eu acho que fica divertido e não fica tão sério, também não fica muito jovial, sabe? Eu amo. Antes de falar dos próximos, nós temos o Instagram, Vício de Menina, e sempre a gente solta uns spoilers lá. Inclusive, quando eu tava fazendo swats desses maltos, eu soltei lá e algumas meninas já falaram, né? A Indira falou que já comprou e que já usou e tal. E aí a gente tava trocando figurinhas por lá. Então lá a gente sempre coloca bem tempo real, assim, o que tá acontecendo. Geralmente a gente compartilha esses momentos, assim, de swats, ou de algum evento, de algum lançamento. Então segue a gente lá no Instagram também, tá? Vício de menina. O London, ele vem nessa pegada escura de cinza, uma cor mais sóbria, uma cor mais pro inverno, tono inverno. Com certeza vai aparecer algum top 5 aí de outono e inverno. Achei linda também essa cor e bem diferente, assim, do que as marcas lançam, sabe? E o nome eu achei perfeito também, né? London, as coisas mais cinzentas. O Bling Bling é um dourado super lindo, aquele metálico que fica bem perfeito nas unhas. E aí eu tenho aqui três tons de vermelhos que eles mandaram, que é um mais lindo que o outro, meu Deus, né? Tem o Kiss Kiss, que ele é aquele vermelho clássico, mais aberto, sabe? É até aquele tipo de vermelho, sabe? Que às vezes você desconfia, se fecha em duas camadas, e esse aqui fechou. Foi bem legal o Kiss Kiss. Aí tem o intermediário, que é o OMG, ou Oh My God, que também é lindo. Dá pra ver que ele é um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais sangue, assim, do que o Kiss Kiss. E tem o bem escurão, que é praticamente um vinho, sabe? Até um pouco mais assim, essa minha blusa, que chama LOL, Love of Love. E esse já é aquela pegada de mulherão, né? De uma coisa mais séria. Será que eu posso dizer assim? Eu acho que é, né? Se a gente for pensar assim num pop, coloca um pop e coloca um LOL, LOL, do lado. Uma coisa mais séria, sofisticada. E também nos pés, eu amo. Passei com esse daqui, o mais escurão, a semana toda. Eu achei que foi super ok a duração. É, nada de tão excelente, de tão extraordinário. Eu não passei top coat, tá? Eu acho que o top coat, ele ia ficar melhor. Assim, ia durar mais, né? Não ia lascar tanto, principalmente na minha mão direita. Que é o que eu sempre falo pra vocês, né, gente? Que eu sempre lasco primeiro e tudo mais. Mas eu achei tudo ok. Aí tem também, na linha, o Flash Sec. Que é aquele óleo secante. Não é óleo secante. Ele é um líquido secante. Não é oleoso. Ele dá um brilhinho a mais, assim. Não é mais pra brilho, tá? Mas na hora que você passa assim, você parece que brilha mais, sabe? O esmalte. Até porque ele acaba, a pele toda também, acaba, né, ficando mais hidratado. Porque, querendo ou não, é uma aguinha. E ele realmente seca bem rápido. É aquele secante. Eu tenho o da Darlis, que eu gosto muito, muito mesmo. Tem o da Hitz também, que é maravilhoso. E esse daqui já entrou, assim, pros meus queridinhos. Quem sabe rola um top five aí pra vocês. Já falei já de dois, né? Ele realmente passou. Você espera, sei lá, um minutinho, dois minutinhos ali. Pá, você esmalte, você passa a mão assim. Tá tudo seco. Então, eu gosto muito, tô sempre usando ele agora, principalmente quando eu vou fazer as unhas à noite, um pouco antes de dormir. É bom ter um secante desse, assim, por perto, pra finalizar tudo direitinho e bem bonita a sua unha. Vocês vão deixar no comentário aqui qual foi a cor que você mais gostou ou quais, tá? Eu vou falar pra vocês três. O Diane, eu fiquei muito apaixonada por esse Diane. Inclusive, é uma cor, assim, outono-inverno. Maravilhosa. Linda, gente. Ficou muito lindo as unhas. O Pop, eu amo, como eu falei. Amo esse tom. E dos vermelhos, o que eu mais gostei foi Oh My God, que é o intermediário, sabe? Que é um vermelho um pouquinho mais sangue. Ai, é lindo esse vermelho. É lindo, gente. Gostaram desse vídeo de Swats? Aqui no canal tem vários vídeos assim. E eu vou deixar tudo aqui em cima numa playlist que vocês podem ir lá assistir agora. E aproveita e se inscrever também se você não é inscrito ainda, tá? Um beijo e até a próxima.